Se estivesse vivo, Zito, um dos maiores jogadores da história do Santos e do futebol brasileiro, completaria 91 anos. Natural de roseira, Zito foi o capitão daquele time que encantou o mundo, o homem que organizava o meio campo e o time, com seus gritos motivacionais e também tecnicamente, já que ele era o motorzinho daquela equipe. Ao contrário do que todos pensam, Zito quando necessário assumia a posição de meia e atacava. Deixando Mingalvio na contenção. Levantou muitas taças, inúmeras vezes ao redor do mundo. Na seleção, conquistou o bicampeonato mundial nas copas de 1958 e 1962, sendo essa a última autor do gol do título e com presença na seleção de melhores da copa. Zito faleceu em 2016, aos 82 anos, deixando enormes saudades. Música Música Tchau.